E continua a promoção aqui do Palácio das Pratas, olha, tá todo mundo aproveitando 50% de desconto. Tem muita mercadoria, mais de 8 mil itens, não é isso? 8 mil itens. Aqui 10 anos de garantia para os banhos. Para os banhos. Aqui você tem um atacado como? No mínimo 30 reais. Forma de pagamento? 3 vezes sem juros. Bárbara, olha cada peça bonita que vocês estão vendo. Venha fazer o mostruário. De repente não vendeu as peças, o que vocês fazem? Pode trocar. Significa que você pode vir fazer aquele mostruário super bonito, super caprichado, que eles vão trocar a mercadoria pra você. Uma gargantilha como essa que arrasa. Então peças lindíssimas, uma linha festa, uma linha mais pro dia a dia. Agora você quer saber, 50% de desconto pra você vir e comprar? Corre pra cá. Por apenas, gente, 1,89, você tem esse colazinho de perna. Uma graça, né? Sempre é clássico. Olha, olha que bonito um conjunto como esse aqui. Aliás, um colazinho como esse. Fica bonito. Vamos lá. 1,89 também a gente tem que ter um colazinho Marina Batista. Que é o conjuntinho, né? Com essa bolinha, né? Você tem 89 centavos. Gente, 89 centavos. Você tem esse par de brincos de bola, que é uma graça. 89 centavos também você tem os brinquinhos, brinquinhos miúdos. Pode até ser pra criança também, né? 89 centavos. Você pode colocar 200, 300% e ainda vai estar vendendo tua peça super barata. 89 centavos também as argolas. 89 centavos você também tem as embalagens. É loucura que o Palácio das Pratas está fazendo. Você tem que vir pra cá. 89 centavos também você tem as correntes com pingente, que é uma graça, dá um charme, né? E quer comprar um mostuário pronto? Você tem um mostuário como esse, quantas peças? 50 peças. Por apenas 18,90? 18,90. Gente, aqui é de segunda a sexta, das 9h18, sábado das 9h14, exceto a loja Santo Amaro, até às 16, Bandeira de Melo, 422, Largo do Paissandu, 51, no Centro, Domingos de Moraes, 1210. Filho Mariana, o telefone? 222-7000. É aqui, Palácio das Pratas, não esqueça. Filho Mariana, o telefone?